Mas vamos começar a partir de hoje uma sequência de vídeos que fala sobre o fim, um tema muitas vezes evitado, que é o tema que fala sobre a morte. Quando nós chegarmos nesse dia, que é um dia que não tem como ser evitado, como estaremos preparados? A grande pergunta que a gente deve se fazer é, eu estou pronto para o fim? Eu estou pronto para o último momento da minha vida? E o que acontece depois que eu morro, segundo a doutrina católica? Existe uma história muito bacana de São João Bosco, em que ele vai visitar um agonizante já no final da sua vida, e este homem era maçom, um maçom convicto que já tinha rompido com a igreja católica, e estando ele nessa visita, o maçom olha para o padre e já diz logo na chegada, padre, se o senhor for falar de religião comigo, eu tenho duas balas dentro do meu revólver, vou atirar uma no senhor e depois uma em mim. E nesse momento, São João Bosco, com a sua sabedoria, diz, não, não vou falar sobre religião, vamos conversar sobre as coisas de Voltaire. E começa a falar sobre Voltaire, começa a falar sobre filosofia, e lá para Santos ele diz, eu acredito que a morte do Voltaire foi muito triste, porque ele teve a oportunidade de mudar, mesmo no final, e ele não quis. E naquele momento, o maçom, vendo a possibilidade de mudança, pergunta a São João Bosco, mas ele poderia ter se arrependido no final? São João Bosco diz, poderia, mas ele já não sabia mais como fazer isso. Você talvez tenha a oportunidade, nesse curso, de participar de uma vivência, de uma mudança de vida, que vai te levar, a partir de hoje, criar meios para que a sua alma, no fim, se encontre com Deus. Venha participar conosco.